Hoje aqui rapaziada, vamos fazer um plus aqui, se você viu o vídeo da onde a gente adaptou a roda fônica aqui Esse motor Fiasa aqui, a gente hoje vai fazer um plus daquilo né, tem uma parada que tem que ser feita aqui Pra atualizar a colocação daquela roda fônica aqui que eu acabei de ver, ver um detalhe e tal, outro E talvez vocês vão concordar comigo nesse vídeo aqui, aonde a gente vai mostrar essa falta de uma peça que vai mais ou menos aqui A gente vai explicar, né, não é um erro, mas eu acredito que faltou essa peça aí pra complementar O que acontece? Temos aqui a roda fônica né, não tô falando que é ruim nem nada né, nem falando mal do fabricante Mas acho que na minha opinião faltou uma peça ali pra dar uma complementada ali na... pra prender a roda fônica Que é esse carinha aqui, ela é simples e tal, é até legal porque é uma peça simples de ser feita né As peças são simples de ser feita, só acho caro pro material que é né Se fosse algo mais, sei lá, mais complexo ou mais caro de fazer, beleza Mas é bom, é minha opinião, eu acho caro, tá, o valor que é vendido as duas peças ali sem o sensor, tá Com o sensor acho que até dá pra dar uma relevada, o sensor é barato e tal, mas mesmo assim caro né Pra peça que é né, hoje a gente tem aí peças de alumínio aí pra P aí muito assim, num preço bem convidativo Mas é alumínio, alumínio é caro, diferente um pouco dessa aqui, beleza? Então eu só vou complementar aqui nesse vídeo essa parada, então não sei se você já passou por isso, já teve essa experiência Deixa no seu comentário aqui e fale um pouquinho aí da sua experiência com o motor FIASA e com essa roda fônica aqui, beleza? Então vamos lá, tá rolando uma música aqui no fundo aqui, tá difícil ultimamente né, porque até pra gravar aqui tá complicado Então espero que não atrapalhe muito, eu tô falando um pouco mais alto aqui pra justamente dar uma quebrada aqui Tô usando também o microfone aqui de lapela aqui e vamos ver como é que vai ser o áudio né, porque senão não ajuda Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e é isso aí, tamo junto, segue a gente no Instagram Tudo isso tá aqui na descrição, tem um botão seja membro aqui, vê se é interessante pra você, dois níveis, dá uma olhadinha lá, só vídeos exclusivos Show de bola? Então eu vou exemplificar aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada Aqui é o seguinte ó, a roda fônica, eu já tinha mostrado lá no outro vídeo, que também vai tá aqui na descrição, um outro vídeo Tá? Onde a gente fez uma adaptação pra instalar, era pra ser uma peça plug and play E a gente infelizmente teve que adaptar a peça aqui, beleza? Vocês veem esse vídeo aí depois pra vocês entenderem e tal, mas só que aqui é o seguinte ó, a roda fônica ela vai aqui Beleza? Ela vai essa porca aqui ó, deixa eu só pegar aqui a porca, ela vai essa porquinha aqui ó Que ela prende ó, originalmente ela só vai essa porca aqui Ela prende a polia, tá? Deixa eu só pegar aqui e segurar com uma outra mão Porque eu sou destro né, tudo que é feito com a canhota é meio complicado Então essa peça originalmente é aqui, tá? Desse motor aqui Aí criaram a roda fônica pra gente poder tá colocando ela aqui no mesmo lugar Então ela vai aqui, vai essa porquinha aqui pra segurar A roda fônica, né? Então tem que dar uma parafusada Como a mão é tenso, mas a gente vai conseguir ó, pronto Puxei ela aqui pra frente, então a roda fônica ela vai assim Ela entra de boinha, ela não tem muita folga né, pro lado e pro outro, isso é muito bom Então ela entra assim Porém, quando você apertar essa porca aqui O que eu já vi que vai acontecer Que eu acho que vocês vão concordar comigo Que é o que falta É o seguinte ó, se você olhar aqui ó Pegar e olhar aqui ó, tá vendo que tem um vão Entre a ponta do... Entre a polia, aquela polia lá que vai simples Pra essa peça aqui O que que vai acontecer Quando você começar a apertar essa porca aqui Que essa porca aqui ela tem que ser bem apertada pra isso aqui não soltar Simplesmente ela vai amassar a peça Então a peça em vez de ela ser plana Ela vai virar um côncavo Porque essa peça vai começar a forçar pra dentro Porque você vai tá apertando ela e tal Então o que que eu pensei em colocar ali atrás Uma... Como é que eu posso dizer? Uma peça pra poder fazer Seu... Seu suporte daquilo ali Não é suporte, mas fazer um... Um distanciamento Ele ter onde apoiar e ele não zoar Com a face Da roda fônica aqui E ela amassar Entendeu? Então agora a gente vai seguir com as adaptações E vocês vão entender o que eu quero fazer Ó, o que eu quero fazer aqui é o seguinte Ó, eu fui aqui na loja de parafuso Consegui essa arruela aqui Que incrivelmente é da espessura que a gente precisa pra colocar O que eu quero fazer é o seguinte É colar ela aqui Por que colar? Porque se você deixar vai ser meio difícil você colocar A... Aquela porca E ela tem que ser bem centralizada aqui Pra não dar BO Na hora de colocar Tá? Porque senão vai ser treta Então se ela tiver colada Você não vai ter Dificuldade nenhuma em encaixar a roda fônica aqui Tá? Então o que eu vou fazer Primeiramente é isso Eu vou limpar aqui Né? Isso aqui até sai Então dá pra limpar com ele fora Não precisa limpar lá no lugar Vou limpar bem aqui Tirar oleosidade Tirar oleosidade daqui E vou usar isso aqui Pra gente poder tá colando Essa... Esse... Cara Eu tava com a palavra Gorinha aqui na cabeça Mas é um distanciador Pra gente poder Tá colocando Esse cara aqui E olha como é que ele vai ficar Tá vendo? Que aí ele já não vai ter mais O vão É isso que eu quero fazer Tirando a peça Tem o vão Tá vendo lá o vão? Aqui é o vão É isso que eu quero fazer Tá? Vou limpar tudo aqui Vamos preparar E vamos colocar aqui pra colar Aqui ó Passei a colinha Esse carinha aí Pá Fiz a mistura dos dois Passei por fora Eu tava passando só internamente Mas acabei passando por fora Aí eu vou colocar Porque com uma mão só não vai dar Vou colocar Vou apertar com a mão mesmo A porquinha ali E boa Né? E deixar o tempo dele de cura Que eu acho que é 10 minutos que tá aqui É isso aí Por que que eu escolhi Essa colinha? Já tem um tempo Que eu utilizei ela Pra colar uma porca Na... Eu utilizei uma porca Pra fazer o suporte Do radiador de óleo No meu radiador Né? A gente soldou e tal E nessa época Que tá lá até hoje Que acho que foi em 2018 Que eu fiz isso É... Que eu acabei mudando O suporte 2018 2019 Por aí A cola ainda tá lá Segurando a porca Né? Que segura um... Uma paradinha de borracha Pra tirar a vibração Então eu tô utilizando ela Até por conta De calor e tal Ela não é pra isso Né? Isso aí é importante frisar Ela não é pra isso Com calor ela vai soltar Só que ela é meio emborrachada É melhor do que se eu colasse com... Eu até poderia botar Super bonde Tec bonde Enfim Porque é momentânea Só pra botar ali no lugar E ela permanecer ali É só pra isso Né? Mas eu tô querendo fazer Com que ela fique no lugar Permanentemente Então por isso que eu tô Usando essa aqui Eu já tenho Coisas positivas Pra falar dela Até por isso que eu vou usar Mas você usa o que você tiver aí Entendeu? Não é necessariamente Preciso usar a mesma cola Que eu tô usando Use o que você tiver Se você tiver silicone Usa silicone Eu até poderia botar silicone Não tinha problema nenhum também É só pra manter ela no lugar Mas eu tô colocando essa aqui Vou deixar o tempo dela ali De cura ali Vou deixar até 30 minutos Vai Deixar 30 minutos e... Suave Ó, depois de alguns minutos Eu dei que ter quase 30 minutos Tá aqui, tá? Vou fazer uma outra Parada E tal Só tem que ter cuidado Pra cola Não cair nesse cara aqui Depois fica maior ruim Pra você tirar, né? Eu passei pouco até Mas... Vamos lá Tirando aqui, ó Que é justamente isso Que eu quero fazer Mantenha ele lá no lugar Ó Tá aí Ó Tá firme Dá pra tirar aqui, ó Como deve estar ainda Meio seco Só cuidado Pra não bater ali E tá aí, ó Esse é o lance Que eu queria fazer, ó Tá colado Tá, ó Vamos ver ele por dentro Tá vendo? Fiz um espaçador E quando eu apertar A roda fônica A roda fônica Ela vai apoiar em cima agora Aí ela não afunila Não amassa E ela fica firme E pressiona todo mundo Ó Aí É isso que vai ser Sacou? Então eu vou instalar aqui agora Pra vocês verem Né? Então como eu falei Na minha opinião Pra Essa aplicação aqui Eu achei que faltou Né? Esse artifício Não que não funcione, tá? Você pode colocar sim Isso aqui que Vai prender da mesma forma, tá? É só uma opinião minha Que na minha opinião Faltou uma roelinha ali Pra fazer a Pra fazer a melhor Instalação da Roda fônica Tá? Então a gente Coloca aqui, ó E agora Caixa aqui, ó Vou aparafusando aqui Ó Fica muito mais fácil Ela colada lá Já pensou se eu tiver Se eu tivesse que ficar guiando A bagaça Pô, ia ser treta Ó Beleza, ó Já prendeu E aí Quando for dar o torque Aqui, mano Outra parada Outra parada Outra parada Aí sim É um bagulho bem feito Entendeu? Aí fica uma parada Bem mais feita E, né? E da hora É isso Então É isso que eu queria Mostrar aí pra vocês Aí Da Outro upgrade Que vocês podem estar fazendo Na roda fônica Original Original não, né? Adaptada Que teve que ter Adaptação Da adaptação Que não deveria ter adaptação É isso Tá aí Sacaram? O rolê? Que é É só isso Tá? Tá aí Agora ela apoia lá, ó Olha que beleza E ela fica certinha, né? Você bota aqui Cara A arruela foi muito certinha Foi muito certinha Muito certinha Eu vou passar aqui As medidas pra vocês Né? Que eu acho que isso aqui É importante também Que é uma coisa Que eu ainda não falei Bom A arruela que eu consegui Ela tem Acho que são 4 milímetros de espessura Ó Tem 3.7 de espessura Tá? E ela é do tamanho Obviamente que vocês Tem que levar porca, né? Pra vocês comprarem Do tamanho, né? Mas A gente medindo aqui, ó Circunferência Tem 28 milímetros Tá? Então Basicamente São essas medidas De arruela Que eu consegui aqui Sem querer, tá? Eu só pedi Já tava pensando em Mandar Talvez usinar Alguma coisa Um alumínio E tal Pra colocar ali no lugar Mas calhou de Arrumar uma Arruela Decente Né? Do tamanho certinho Né? No caso aqui O central Da espessura Certinha De ficar ali Se não fosse Era só pegar aqui E ficar só na Na lixa, ó Só ficar 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 Lixando 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 Até Ele ficar No tamanho Correto E boa Beleza? Então tá aí Aí ficou assim Com esse dispositivo Na frente E boa Beleza? É isso Então mais uma vez Se vocês curtiram Dê seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Deixe o seu comentário Se você já precisou Fazer alguma adaptação Dessa Se já amassou Caso você não tenha Isso Enfim Deixe seu comentário Pra gente saber E a comunidade também Valeu? Então forte abraço Tamo junto E até o próximo vídeo